É um espaço dedicado a quem faz o bem. Eu vou te apresentar a Raíssa. Ela é uma estudante de medicina que escreveu um livro digital sobre vida saudável, cheio de receita gostosa. E nessa pandemia ela teve uma ideia. Todo o dinheiro que conseguisse arrecadar com a venda do e-book, ela usaria para comprar cestas básicas para doação. Todo o valor que eu consegui arrecadar nas vendas, eu vou transformar em cestas básicas. 100% do valor mesmo vai ser revertido na compra de cestas básicas. E eu já estou muito feliz porque teve muita, muita adesão mesmo. Já foram mais de R$ 2 mil em vendas, em três dias que eu estou vendendo. Já conseguimos ajudar mais de 41 famílias só com essas vendas e eu quero poder ajudar muito mais. O projeto está só começando. E para isso também eu tenho a ajuda do projeto Mãos que Dão. Nós vamos juntos distribuir essas cestas básicas para várias comunidades da forma que eles encontrarem das famílias mais carentes. E eu espero de verdade que esse projeto cresça ainda mais, que a gente atinja muitas pessoas e que essa corrente do bem se espalhe. do sério. Então... E aí E aí E aí